A festa mais tradicional de Niquilândia chega em sua décima edição. Margem Clínica e Labovita apresentam Black or White, dia 23 de dezembro no Vila Rica Park. Ingressos antecipados. Tilapas Elegance, TF Multimarcas e Galioto. Realização Ribeiro Multieventos. A festa mais tradicional de Niquilândia chega em sua décima edição. Margem Clínica e Labovita apresentam Black or White, dia 23 de dezembro no Vila Rica Park. Ingressos antecipados. Tilapas Elegance, TF Multimarcas e Galioto. Realização Ribeiro Multieventos. Venha fazer parte da família Estúdio Volts. The best voices on the planet. Estúdio Volts.